Jesus se afasta um pouco e vai orar sozinho e a oração de Cristo foi Aba Pai, se possível afasta de mim esse cálice Posso falar uma verdade sem medo de errar? Nessa oração, Jesus revelou a sua humanidade Nessa oração, Jesus mostrou que era a gente como a gente O problema é que nós não gostamos muito De aceitar a natureza humana de Jesus Só que Jesus era humano Tão humano quanto você Porém limpo Santo Sem pecado Max Lucado Em um dos seus livros disse Que era necessário Jesus se tornar homem Por quê? Porque se Ele fosse apenas Deus Ele poderia nos amar Mas não iria nos compreender Se Ele fosse apenas homem Ele poderia nos compreender Mas não teria poder para nos salvar Então o verbo divino Tornou-se carne humana Jesus era a gente como a gente O problema é que nós não gostamos de ser humano Por isso que nós queremos espiritualizar tudo E achamos que ser humano é ser carnal Ou ser humano é ser menos espiritual Porém ser humano é ser aquilo que Cristo foi Ser humano é ser aquilo que Deus te criou para ser Por quê? Porque Deus não criou robô Deus não criou super-herói Não tem problema nenhum em você chorar Não tem problema nenhum em você pedir ajuda Não tem problema nenhum em você revelar suas dores Para quem pode te ajudar Sabe por quê? Super-herói usa máscara Deus escolheu você Que até pensa em parar Mas Ele disse Eu te ajudo Eu te ajudo Diga para quem está perto Se não lhe incomodar Diga para quem está perto Ser gente não é pecado Fala Pecado é querer ser Deus para as pessoas Aleluia Aleluia Eu vou falar para quem é humano O Evangelho não é para quem tem asas O Evangelho é para quem tem coração Evangelho não é para anjo Evangelho é para você Aleluia Oh Glória Oh Glória Abba Pai Se possível afasta de mim esse cálice Quando Ele termina de orar Ele volta os discípulos E estavam o quê? O quê? Eu gosto de igreja de Bíblia É assim Os discípulos estavam dormindo É só ler o texto Jesus acorda os três Mas só fala com Pedro Jesus acorda os três Mas só fala com Pedro Você não consegue vigiar comigo uma hora? Lá vai Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou Deus Me fiz humano Por isso estava orando E você é humano Se comportando como Deus Como quem não precisa orar Vigiai e orai Para que você não caia em tentação Porque o Espírito está pronto Mas a sua carne é fraca Mas eu não vou tentar Eu não sou Sua carne é fraca Eu não sou